E ao meu lado, tenho o prazer de apresentar a vocês a jovem Tassiana, que é nutricionista, faz parte aqui do Núcleo E-Mais e que vai falar pra gente sobre esse dia tão importante, onde forma-se o primeiro grupo, né Tassiana? E onde vocês puderam ajudar essas pessoas a ganhar mais qualidade de vida, um equilíbrio melhor, uma vida mais saudável, né? É, então, hoje é um dia que vai deixar saudade, né? O primeiro grupo, o primeiro grupo a gente sempre tem um carinho, né? É o grupo piloto, onde a gente sempre vai fazer as avaliações do que deu certo, do que não deu E, assim, o saldo está sendo positivo, né? Está todo mundo indo embora, mas, assim, de coração cheio, todo mundo muito feliz A gente viu, né? Que mudou a qualidade de vida mesmo, são 12 encontros, 3 meses de grupo, né? Encontros semanais, atendimentos individuais, né? Então, toda uma equipe interdisciplinar que discute esses casos toda semana, toda segunda-feira Então, a gente tem um plano alimentar individual para cada uma, cada um que passa no grupo Então, assim, é muito legal quando a gente vê que as pessoas conseguiram alcançar seus limites Uma está correndo, pega gosto pela academia e perde medidas e fala Nossa, meu diabetes, minha glicemia, minha pressão melhorou Começa a parte de autoestima, né? Elas se sentirem mais bonitas e chegam já todas maquiadas No primeiro dia, elas chegam com uma carinha, né? No final do grupo, já vem todo mundo muito alegre, muito maquiada Você vê que a autoestima melhorou muito Então, assim, é positivo, é tudo de bom Eu estou muito satisfeita com o resultado do primeiro grupo Mais Equilíbrio, né? Que é um grupo de reeducação alimentar Então, aqui nós temos vários grupos O Mais Equilíbrio é o grupo de reeducação alimentar Nós temos o Mais Sintonia, que é para síndrome metabólica Pacientes hipertensos, diabéticos, com hipotiroidismo, hipertiroidismo Então, tem o Mais Pique, que a gente está estruturando, que vai ser para garotada Então, assim, tem vários outros O Mais Elo, que é para pós-bariátrico, né? O Mais Paladar, para pré-bariátrico Então, assim, a gente tem aí uma opção, né? De grupos, todos com uma equipe interdisciplinar, assim Que eu sou fã, né? De ponta Eu trabalho com uma equipe muito legal, muito boa Estou realizada E, assim, esse sonho da Medicina Preventiva da Santa Casa É um sonho muito antigo, né? Meu, e então, hoje eu estou muito feliz Que bom, né? E fala para a gente As pessoas que aqui chegaram, né? Podem ser homens, mulheres, indissintamente, né? Para ambos os sexos e todas as idades, né? Isso, todas as idades, todos os sexos Assim, o que acontece é, primeiramente, é efetuada uma triagem, né? Então, todos os pacientes passam numa triagem Onde a gente faz uma bioimpedância Eu faço uma avaliação nutricional A psicóloga faz a parte de análise dela Daí o médico solicita os exames laboratoriais E daí, nessa triagem, a gente acaba determinando Se a pessoa está dentro do protocolo do E+, ou não, né? Nem todo mundo acaba ficando aqui com a gente Porque, por exemplo, às vezes é para perder um quilo Dois quilinhos, a parte de estética Não é o público que procuramos Mas, assim, às vezes aquela pessoa é magra É eutrófica, mas tem um colesterol alto Então, ela não é porque é magra que está saudável Então, a gente busca, a gente vê de uma forma geral, né? O indivíduo, para ver o que o E+, pode estar acrescentando na vida dele E daí a equipe decide qual grupo que ele vai estar indo Então, assim, tem um protocolo Onde a gente segue esse protocolo, né? E daí, dentro do protocolo, a equipe vai discutindo A funcionabilidade de cada indivíduo no grupo Então, eu acho que essa paciente, por exemplo Ela ficaria melhor, ela tem um perfil melhor Para o mais equilíbrio e não para o mais sintonia Então, assim, a equipe acaba num consenso Discutindo qual é o grupo que a pessoa vai estar frequentando, né? E nisso eu vou trabalhando junto com o educador físico A parte da dieta, do treino O que comer antes, o que comer depois do treino e tudo mais Bom, aqui funciona diariamente As pessoas só precisam se dirigir aqui ao Edifício Milênio Fazer a sua inscrição Para que possam passar por essa avaliação E dar início, então, a todo esse sistema preventivo, não é isso? Isso mesmo É só estar ligando, né? Aqui na Santa Casa Vamos deixar aqui o telefone disponibilizado para vocês Isso E daí a pessoa liga e agenda a triagem, né? A gente solicita, se tiver exames recentes Para que venha no dia da consulta Já traga os exames recentes que tenham, né? E que a gente, no momento, só atende o plano de saúde Santa Casa Viu só? Como é simples? Afinal, toda essa estrutura é voltada especialmente a você amiga, a você amigo E é que hoje, tenho certeza Que as pessoas que estão partindo Estão deixando saudade, né? Estão deixando saudade, mas Acima de tudo Deixam aqui também tantos problemas que tinham e que não tem mais Deixam aqui também Tudo aquilo que incomodava a sua vida Que limitava em termos de qualidade de vida E que a partir de agora São plenas e podendo levar uma vida Com mais equilíbrio Muito mais saudável Com muito mais qualidade de vida Isso é o que pretende A sua, a minha, a nossa Santa Casa de Bragança Paulista